A facilidade, né, que foi a abertura de empresas também, né, que hoje também é tudo digital, né, para uma junta comercial, prefeituras, então assim, no meu ponto de vista, eu vejo sim que a gente ganha tempo, e eu acho que é o ativo mais precioso que a gente tem na vida hoje é tempo, porque cada dia que passa é uma paginazinha virada e uma hora esse livro vai chegar na última página aí, então ganha tempo, né. As empresas, uma abertura, como eu falei, ela fica, acho que acaba ficando bem mais rápida, até pelo, hoje, por exemplo, a contabilidade que a gente tem é uma contabilidade de outra cidade, não necessariamente precisa ser da cidade, né, então tudo, existe carteira, trabalho digital também, então... E social, né, que é parte de tudo digital. É, facilitou, assim, muito, né, facilitou muito. É, e com a internet também é possível acompanhar processos judiciais, né, totalmente online hoje em dia, né, então... Online, tudo... É, praticamente, eu não sei direito ali, mas eu acho que até participa de audiência online, né, eles estão fazendo também, né, pequenas audiências, sim, tu consegue resolver sem sair da tua cidade, do teu bairro. Vai na tua sala ou outro... Então, a gente faz tudo via internet, não tem nada de se deslocar e... É, ali a gente já comentou também sobre as reuniões remotas, né, hoje a facilidade de se reunir está muito fácil, ali eu acho legal, interessante a parte do Meet, né, Google Meet, né. É, isso é. Ele já vai lá, o cara manda o convite e você já fica recebendo, recebendo o lembrete da data e a hora do, da, do, do evento. É, cara, o cara não tá no escritório, tá com o celular ali, se tá logado na conta ali, tu consegue fazer a, participar da live, da, da reunião, né. Então, assim, é muito interessante, todo mundo ganha tempo, é, é, prático, né, então, é muito viável, né.